Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa Férias! Gente, eu tô atrás dessa garota aqui pra eu gravar. Faz tanto tempo! Muito tempo! O Mel, você sabia que você é sucesso, assim, no meu canal, Mel Maia. A garotada fica doida! Eu não sabia, tô sabendo agora. Ah, que mentira, Mel! Já te liguei com o WL quando eu era solteira. Ah, é verdade! Já te liguei com o Peixinho. É apaixonado por você! Eu encontrei com o Peixinho pela primeira vez esse final de semana. Aqui? Não, em São Paulo. Em São Paulo? É, fui pra frente da minha melhor amiga lá e encontrei com ele. Você não conhecia ele ao vivo? Não, nunca me lembro, acho que não. Mas ele foi seu peixinho... Não! O teu peixinho apaixonado pela Mel Maia. Não, a gente não ficou. A gente até se falou assim de longe, trocou uma ideia rápida, mas eu fui embora. Hum, o Peixinho chora, então? É, eu também não sei o que eu quero. Mel, presta atenção. Você tá fazendo faculdade de cinema? Tô. Mas e aí? Você quer… É pra conhecimento mesmo? Ou você tem vontade de atuar atrás das câmeras também? É pra conhecimento e pra atuar atrás das câmeras, né? Eu já sou atriz, gosto muito de ser atriz. Mas eu tenho muita curiosidade de saber como acontecem as coisas por trás da câmera, né? Eu, como trabalho desde nova, eu sei mais ou menos como funciona. Mas eu queria ser mil utilidades assim, no set, sabe? Eu já atuo e eu admiro muito os atores que têm conhecimento de tudo, tipo… Tem muita coisa assim hoje em dia, não tem? Tipo assim, o Cauã tá dirigindo série, não tem? É, tem exatamente. Celton Mello dirige, não faz? Tem muito ator que dirige, sabe? E tem uns atores internacionais que dirigem e atuam no mesmo… O Celton Mello, eu acho que… É, eu não sei muito, não conheço muito. Mas é por isso mesmo, eu trabalhei com o Leandro Assun. Eu, o Leandro Assun tinha noção de tudo, assim. Um gênio, né? Um gênio. Luz… Ele é muito engraçado mesmo. Muito engraçado, é muito engraçado. Ele é tipo, a Sabrina assar teu olho, só uma hora de rir, ele é tipo assim, tá vendo? Ele é assim, ele faz bobeira também dele, ele é maravilhoso. Amo, olha a unha dela, deixa eu ver. Quanto tempo você demora pra fazer a unha, menina? Ah, quando começa… Demora uma hora e meia, né? Ui, não ia ter paciência, não. Quantos anos você começou na TV? Eu comecei com cinco. Que foi a… A Avenida Brasil foi com seis. Não foi a Avenida Brasil, a Avenida Primeira? Não, a novela foi a primeira, mas o meu primeiro trabalho na Globo foi… Com cinco anos foi Relógio da Aventura. Nossa, você começou bem na Avenida Parada, que foi a melhor novela das todas. Todo mundo fala que foi a melhor novela. Foi eu? Eu também acho. Você assistiu depois de grande? Um pouquinho na sessão da tarde. Porque na época que você fez, a gente tinha seis anos… Eu não assisti. Não, mas eu não tinha consciência, assim. Não tinha muita, assim. É mãe de criança. É. Você que quis ser atriz, ou… E aí, como é que foi, tipo assim, sua mãe ali… Você incentivou ela quando ela falou que era ser atriz? Bom, porque quando eu falei pra minha mãe, mãe, quero ir pro mundo das artes. Minha mãe… A maioria… Tem muita mãe… Não que seja errado, pelo amor de Deus. Graças a sua mãe incentivou, mas tem muita mãe que vai podando a gente. Que vai podando as asas. Depende muito. Aí a sua incentivou? Também incentivou. O que ela falou? É porque na época, eu assistia muito desenho. Então eu queria ser um desenho, ainda não tinha muita… Você queria ser um desenho? Queria ser um desenho. E aí, minha mãe me explicou que não tinha como ser um desenho. E o meu vizinho, ele era produtor. E ele tinha uma escola de teatro. E aí, ele falou que poderia me colocar lá. Minha mãe não achou uma má ideia. Eu também gostei da ideia. Eu fui, fiz a minha primeira peça com cinco anos. Nem sabia ler. E aí, me senti muito… Me senti à vontade. Era realmente o que eu queria e fui. Você gosta hoje disso, você te solta, você gosta? Hum, gosto muito, muito, muito. Ai, que delícia. Nasci pra isso. Eu nasci… Gente, ela fala que parece uma mais velha que eu. Tipo, eu acho que nem problema, porque eu converso esses dias, eu estava conversando com a Maísa, assim. Eu falei, ai, Maísa, porque eu não sei o que tá fazendo. Eu falei assim, gente, eu tenho o dobro da idade, eu converso assim, parece que eu tenho tua idade. Parece que assim, vamos pegar a mochila, vamos pra escola. Menina, vamos pegar a mochila, vamos pra escola, não sei o que lá. Ô, Mel, você tá saindo da fase de criança, você é uma adolescente agora. Como que é em relação a tudo? Tipo assim, como você é muito exposta? Como que é em relação até mesmo da mídia, de amigos, de fãs, deles entenderem que você tá nessa transição? Então, como que é isso? Então, depende muito. É porque a galera tá acostumada com a Mel novinha, porque foi todo aquele sucesso quando eu era mais nova. Então, pra algumas pessoas, é chato de entender que eu tô crescendo, mas isso aí é com o tempo. Acho que quando eu fizer 18 anos, as pessoas já vão aprender, mas caraca, a Mel tá ficando grande. Você tá com 17? Tô com 17. Você faz 18 esse ano ou no que vem? Esse ano, dia 3 de maio. Você tem vontade… Ah, daqui a pouco já. Daqui a pouco. Você tem vontade de tirar carteira, essas coisas? Tenho. O que você tem vontade de fazer com 18 que você não pode fazer agora? Mas eu acho que tirar carteira. Você vai querer tirar carteira? Porque meu pai me incentiva muito, meu pai dirige dessa. Amo. Seu pai casou com sua mãe? É. E aí, seu pai casou com sua mãe e você tem uma irmã de 22? Isso, de 22. Fui de 22 agora. Amo. Deixa eu ver aqui, que eu não tenho umas perguntas, meu anjo. Como que você também lida, tá com a vida muito exposta, às vezes quando você tá com paquera? E às vezes você sai. Como é que você também lida na cabeça dessas pessoas? Porque assim ó, vamos ser jovens, todo mundo. Tem gente que a gente só quer beijar na boca e tchau. Você não quer ver no outro dia. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu com 14 anos já beijava todo mundo, tipo assim, é uma coisa normal. Então vamos supor, você, você vai num lugar, você quer dar uns beijos na boca. Aí vai lá o paparazzi, faz sua foto na praia, sei lá onde faz. Aí as pessoas não entendem, tipo assim, gente, eu tava só beijando, não tem nada a ver. É, isso aí não acontece muito, porque eu não costumo ficar com as pessoas assim, em lugares públicos onde possam ter paparazzi, né? Mas quando acontece, e se for verdade, eu deixo pra lá, né? Deixa o povo falar. Mas quando é alguma mentira, alguma fofoca, eu costumo me pronunciar, né? Falar sobre. Mas eu não ligo muito pra isso não, cara. Não liga. Não ligo muito não. Mas tá falando de minha fala, não fica tipo assim, ai meu Deus. Não. Do povo ficar falando? Não, sobre paquera? Sobre paquera não. Zero. Zero, zero. Gente, todo mundo beijando na boca, todo mundo tem paquera, entendeu? Só é difícil pras pessoas entenderem que às vezes, né, pode sair na mídia que eu tô com alguém, o povo já acha que é namoro, mas não, todo mundo fica, beijo na boca, pô, diversão, depois troca. Exatamente, tá certíssimo. Vida de solteiro, né? Amiga, aproveita bastante quando você é jovem, porque ó, mas não é verdade? É. Tem que aproveitar. Aproveita mais, Mel, aproveita mais. Quando você não vê, minha filha, já foi, já tá com filme em casa, cada ano, aproveita enquanto você pode, solteira, por aí. Ô Mel, você tá pronta pra namorar? Você já namorou alguma vez? Já, já namorei duas vezes. Hoje, você sente que você gosta de ser solteira ou você quer ir um namorado? Ah, eu tô doida pra parar o meu trem, eu não aguento mais ser solteira. Para! Mas, eu vou esperar a hora certa, eu não tô procurando ninguém, porque isso dá sempre errado, né? A gente procurar alguém, eu vou namorar, às vezes... Dá, não dá? Mas assim, eu tô gostando da minha vida de solteira. Mas às vezes cansa, às vezes eu quero outro. Não é difícil. Mas isso é em algum tempo, vamos ver. Não tem ninguém em mente? Ninguém em mente. Ah, eu quero descobrir tudo nesse PPP, gente. Quem quer, não sei o que é lá. Polêmica da internet. Isso tira o teu foco, assim? Ou você não tá nem aí também, quando faz as coisas, você vai lá, desmente? Dependendo da polêmica. Entra no Twitter, não sei o que lá. F***! Ou não, você fica, tipo, cansativa? Depende da polêmica. Se eu vejo que é uma mentira muito grande, se é alguma coisa que passa dos limites, eu me pronuncio. Porque, né? Nossa, porque eu sou famosa, que as pessoas podem sair espalhando mentiras sobre mim. E quando a sofoquinha, assim, pequena... Tá nem aí. Não tem nem aí, deixa eu falar. Quando eu era mais nova, eu já sofri muito com isso. Muito, muito mesmo. Tinha muita crise de ansiedade. Minha mãe também sofria demais comigo. Nossa, eu já cheguei muito quando eu era mais nova. Mas isso tudo serviu de aprendizado pra mim. Então, sempre quando acontecem essas coisas na internet... Ai, desespero, tô chateada, porque o povo... Acho que o povo me odeia. Isso tudo serve pra fortalecer. Então, hoje em dia, pra mim, tranquilo. A não ser que seja uma mentira. Algo, assim, que passa dos limites, eu vou me pronunciar. O que que você... O que que você consome na internet? Você consome TikTok, Instagram? É, Instagram, TikTok. Vejo muita série, muito filme também. Que eu gosto muito. De quem que você é fã da internet? Essas galera do TikTok, essas coisas, você acompanha ou não? Tipo, tu não... Não, eu só fico passando mais no For You. O que aparece pra mim, ele eu vou curtindo. Não tem alguém que eu acompanhe sempre. Deve ter, mas eu não lembro, enfim. A galera que eu sigo mais no Instagram, tipo... Quem que são os crushes? Meus crushes famosos? Ué, que eu quero saber quem são, né, meu anjo? Meus crushes famosos, tem um crush inalcançável, né? Quem? É a mim, que é o Matoê. Meu crush... Obrigado, né? Mas ele não é muito bem com você, não, menina? Ah, mas ele é um crush inalcançável? Sei lá quantos anos ele tem. Eu fiquei aqui com ele, se ele quisesse. Ele é um gato, né? Ele é um gato. Ele é um gato. Ontem eu conheci o L7, um gato também. Ele é bonito também. Ai, meu Deus, que gato. Tá, o Matoê é inalcançável. E desses menininhos aí da tua idade? Quem que você acha gatinho que você não conheceu ainda? Eu acho gatinho que eu amo. Meu, fala a verdade. Não sei, me ajuda. Vai falar... Ué, eu descobri tudo no PPP, não tem nenhum assim que você fala assim. É, eu... Quantos contatinhos você fala no momento? Sem mentira. Não, não... Não é de beijando, é ficando, enrolando, conversando. Ah, ficando, enrolando... Não, é enrolando, conversando, sabe? E aí, o que você tá fazendo hoje, não sei o quê? Hum... Cinco? Não, eu não sou de ter muitos contatinhos, não. Porque eu gosto de exclusividade, assim. Eu fico com uma, aí depois passo pra outra. Eu não fico com várias ao mesmo tempo, não. Hum... Mas tem um só que eu converso assim, sempre. Todos os dias. Um só? Um só, mas assim... Eu conheço? Não é mais, não... É mais anônimo. A Luísa Aparente ama o anônimo dela lá de Santos. Você conhece ela? A Luísa Aparente sei quem é. Nossa, ela é um amor. Eu não lembro se a gente já se conheceu pessoalmente, mas eu fico mais com o anônimo mesmo. Ela é um amor, e ela gosta dos surfistas dela, de Santos, de sei o quê. É, sacrista. E vamos pra... Você gosta de surfista também? Não. Você gosta de que tipo? Desenha o teu crush ideal. Então, eu já tive uma época que eu tinha um crush ideal. Hoje em dia, aparência assim, pra mim... Zero. Zero. Quando a pessoa é maneira, me trata igual princesa. Eu gosto. Você gosta de ser traçada igual princesa? Gosto. Mas também não gruda muito, senão eu vou achar chato. Tá. Você prefere chegar ou que a pessoa chegue? Que a pessoa chegue. Mas se eu quero muito, eu vou chegar. Mas só se eu quiser muito, porque eu sou orgulhosa. Eu sou orgulhosa, sou meio narcisista, assim. Qual que é o teu signo? Eu sou touro. Nossa, touro é... Ele também é touro. Touro é... É. Touro é teimoso, teimoso. Não, mas faz acontecer também, touro, amiga. Não fica ela sentada esperando, não. Touro vai assim, ó. Só que eu não quero muito, mas às vezes eu quero. Quando eu falo assim, mas eu acho que vai ser muito amoral eu chegar pra falar com a pessoa. E a pessoa não quer chegar... E a pessoa não quer chegar pra falar comigo? Deixa ela lá, pra eu ficar perdida aqui com a minha pés. Boa! E aí E aí E aí E aí E aí E aí